A central de vídeo monitoramento da Secretaria de Segurança Pública de São Gonçalo, que já foi um motivo de orgulho no município, atualmente está operando com apenas metade do seu equipamento. De acordo com a Prefeitura Municipal, das 20 câmeras instaladas na cidade, apenas 10 continuam monitorando as ruas do município. A Prefeitura, no entanto, afirmou que tem buscado soluções para reativar as câmeras que necessitam de manutenção e ampliar para mais de 100 o número de dispositivos nas ruas da cidade.